Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Eu apanho falando em você Lembranças de nós dois Já se cansou Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dois Dois As vezes que eu lembrar De novo Não quero te amar Não quero te amar Não quero lembrar Te amo e nem sei como eu amo 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 Te amo e não quero